figurou emprego no seu sonho no car deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com trabalho e emprego dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte eu sonhei que estava sendo readmitido no emprego cheguei lá o gerente me ofereceu três vantagens e uma delas era que íamos almoçar então eu disse vou ao banheiro rapidinho mas quando eu entrei o cinto da minha calça jeans estragou e não consegui abrir e eu estava muito apertada e eu acordei bom você sente falta de estabilidade que anteriormente você já teve você sente a falta de benesses que fazem parte do passado o poder superior é invencível em generosidade e é amor todo o tempo e a você é dado aí luz proteção mais você precisa aumentar o seu conhecimento você precisa aprender mais você você precisa redificar consertar o seu comportamento a sua psique o seu lado espiritual também por isso que você não conseguiu arrumar o cinto você não almoçou você não fez as suas necessidades e você não concluiu a contratação você precisa aprender a lidar aí com sentimentos e emoções com coisas negativas porque você cria no banheiro porque você precisa dar vazão no seu astral é preciso que coisas negativas escoe ralo ralo abaixo para que você destrave seu astral para que você se magnetize de forma a atrair aquilo que realmente é o bom o bem e o belo a estabilidade para sua vida e não aquilo que você a primeira vista acha que é porque existe o machismo nesse sonho também os três benefícios podem representar a intersecção da tria de gps guardiões protetores e simpatizantes porque você precisa de ajuda quando você deitar todos os dias antes de dormir pegue meio copo de água em mãos olhe o pai nosso e em seguida fale querido e maravilhoso poder criador eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com a imorredora gratidão e extasiante felicidade eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do mestre jesus cristo e também da tria de gps guardiões protetores e simpatizantes é de todo o meu coração é de toda a minha confiança já aconteceu está feito amém dito isso tome a metade d'água em mãos e vá dormir e no dia seguinte ao acordar primeira coisa tome o restante d'água faça isso para que você receba luz empoderamento proteção da tria de gps quando você deita para dormir o seu perispírito se desdobre e sai do corpo e no astral tudo continua o poder divino vai atuar no seu astral nesse tempo que você está desdobrada fortalecendo a sua intuição e também ampliando o seu foco de visão para que você realmente entenda aonde está o que precisa ser consertado nas suas convicções nos seus paradigmas agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminada porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí